Pode soltar a toleira das cadelas Que hoje vai rolar sua cachorrada Dj Paulinho, muleca braa Fico toda molhadinha quando o Paulinho me bota Tocas, 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 tocas... É três sem tirar de dentro que ela fica apaixonada Fica de quatro piranha na cama Que lá vai vara Fica de quatro piranha na cama Que lá vai vara Se for magrinha eu me amarro no pique que eu passo mal Naquele pique magrinha gostosa, xereca afunda, ela já aguenta porra Perdendo atenção pra piranha safada, naquele pique num só movimento Toma da nada, toma da nada Toma da nada, toma da nada Toma da nada, toma da nada DJ Paulinho caralho, bagulho todo então pega a visão DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né, aí cê gosta né Bota, 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 bota Fico toda molhadinha quando o Paulinho me bota Facas, 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 fotes, facas, 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 faca, facas É três, sem tirar de dentro que ela fica apaixonada Fica de 4 piranha na 4 Ann Que lá vai vara, fica de quadro viranha na cama Que lá vai vara Se for magrinha eu me amarro no pique que eu passo mal Naquele pique magrinha gostosa, xereca afunda, ela já aguenta parro Preta atenção, vapeira é safada Naquele pique não só movimento, toma danada, toma danada Toma danada, toma danada, toma danada, toma danada, toma danada, toma danada, toma danada DJ Paulinho caralho, bagulho todo então pega bizarro DJ Paulinho de novo DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né Aí cê gosta DJ Paulinho Não fica na frente não Vá porra Ah, ah, ah Ah, 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 ah태 Ah, 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 ah... DJ Paulinho de novo sty Obrigado.